Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. a gente no ambiente, eu vou lembrar que ele desejo, porque ele é uma pessoa grande se temos que a gente no forma de que, o sentido de que ele desejo para algumas formas. Então, ele permite que o espaço, que está realmente a gente no parte de que os restaurantes. A gente precisa de calma, Assim, é possível que a gente possa mantentemos. Vamos para uma forma. Uma parte final da última coisa, para todos nós, a gente que outros não se é um tipo que forma que a nossa mentalidade precisa de ser positiva? Nós precisamos de ser consistentes em nosso practice. Uma pequena coisa que eu digo em cada coisa. Por exemplo, nós vamos comer um dia e não comer 365 dias? Por favor, nós vamos comer todos os dias, nós vamos comer todos os dias, quando você morrer, você morrerá muito, você morrerá muito, a pessoa morrerá muito, porque nós morrerá com a nossa vida para o nosso corpo, 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 por isso, por 21 dias, eu sempre recomendo que 40 dias não pode ser possível, por 21 dias, depois, a follow-up sessions é muito necessário, eu já contei, o seu corpo, 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 o corpo, o seu 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 corpo, que também temos que falarmos com muito. Nós aprendemos muito sobre isso. Nós temos que ter muito tempo, nós temos que ter muito tempo, nós temos que ter muito tempo. Deus nos deu muito tempo. Então, nós temos que ter muito tempo. E este é o tempo. Eu acho que todos vocês estão muito entendendo. Os experts estão juntando. Eu acho que há mais de 100 anos, até mesmo tempo, O que nós não precisamos de direção e de direção nossa Preacionais Herva, SELF Energiewiczné, SELF HEALING você nunca vai obedecer por nos dias. Nos dias não ficamos muito longe então vamos começar a sessional. Hoje o dia qualquer session vai ser falado para mais. que os dentre os dentre e os dentre os dentre da água e os dentre e os dentre os dentre que isso vai ser mais fortes e oquecente do volume com a água e os dentre em que os dentre os dentre e os dentre nos dicas Você pode usar suas指ções de tipo ou com as voiçores da Vargas Aqui, você pode usar sua apreciação Seria, que precisamos terapia de acorde. Eu não vou precisar de ouvir essa prioridade. Eu não vou apresentar nada em uma jornada, mas essa nesta de cada uma pessoa. Eu estava compartilhando em primeiros vídeos da parte da parte da parte. Eu tinha muitas pessoas facilitadas, In fact, os nossos colegas também falharam Assthama, que o seu sangue é um asthematic attack É uma liberdade de uma liberdade Se você não pode ir ao hospital ou não ir ao médico Por favor, é uma boa pergunta At least, você não precisa de pressar Você pode ver com isso Às vezes, as pessoas têm muito mais de uma liberdade Então, as pessoas falam Em primeiro minuto... Essa área é de lei... Essa área é de lei que você precisa fazer isso. Cada área é de lei que você precisa da sua mente. Agora, as as ações de bom breathing, eu não sei se você já fez isso ou não. Eu disse que você precisa de uma pequenação. Eu vou fazer isso novamente. Deixe seu dedo em frente ao longo dos dedos. Deixe seu dedo em frente ao longo dos dedos. Então, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. eu já usco pahle se cor dê a Thio da, Thio da saa Khol ke rakhye Lomba saa 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 Nicar dhe jie E agora Phrase 1 2 Inhale Exhale Inhale Exhale 5 Exhale 6 7 Exhale 8 Exhale 9 Exhale Inhale Exhale Aawaz ke saaath Shhh I am saying this is why I am not doing it Three Exhale Four Exhale Five Exhale Six Exhale Seven Exhale Eight Exhale Nine Exhale Ten Exhale Now 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 Lomba saaath Lomba saaath Lomba saaath Exhale 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 Ten Exhale Conscious breathing is pranayam These are the simple techniques If we consciously We need to do Pranayam Pranayam What we need to do Pranayam Do not be able to do In the same way Pranayam 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 Don't do in the same way Pranayam Pranayam e eu tenho paciente que é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte porque ele não está bebendo, então, por isso, quem é que eles não precisam com a corona, eles não podem fazer isso, vocês podem fazer isso, vocês podem fazer isso também, então, Compartilhe o Sinhalo, Inhalo, Exhalo, Inhalo, Chesco, 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 Inhalo, Exhalo. Dore os seus olhos para o chesco. Esse é o próximo parte, Inhalo, Maximum, Pecho, Exhalo, Maximum, Inhalo, Exhalo, Inhalo, Exhalo, Inhalo, Exhalo, Inhalo, Exhalo, Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Aram se relax hoja. Lamba santa bhar já. Agora, relaxe ok? Lamba ghera santa nilkala já. Agora, pher se lamba ghera santa bhar já. Nilkala já. Lamba ghera santa bhar já, nilkala jai, bhar jai, اور nilkala jai. Shwaans bharin, toh aapko pata chalye shwaans bhar raha hai, nikale toh aapko pata chalye shwaans baha nilkala hai. Ye toh hoi thooori si physical practices. Iske saath ab min aapko bataoongi, Hame kya ghar me is taray ka karna hai. Yee, dhekhe hai, humare jeevan me koi bhi kisii bhi tarah ki koi bhi bimari hooti hai, koi struggle hoota hai, kuch phe hoota hai. Voh sab, kahi na kahi, kahi na kahi nilkala 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 nilkala. E nei, duks kare yoko ima dalab here. U.e, caja yasi magasta hongi ngala nilkala nilkala, eindo, humare eeva me isедиwa m tone kuna tipi oat niekala haa, koko moang tli kere ngala nilkala 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 nilkala. Ya, prajama aga shwaat magasta m po pro tai nilkala 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 nilkala, ga juga apaikana hapko nilkala 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 nilkala, é um rar para fazer uma deça, deça em uma mesa, e com uma lapa de lixo, e, para fazer isso, e, para fazer isso porque as minhas, a gente não tem a negativa, você não quiser deixar nesta a pillow, e, em cima de sua cabeça, não tem mais, não tem mais queira. Você precisa sobre isso. Deixemos numa mesa, porque a gente tem que, para o poder de slowsumore senso que os problemas são 늦os da negativa É assim que no dia o poder de pegar a fire Você pode fazer 4 feces como se fosse 1 do tamanho de uma pessoa Mas não é isso nenhuma das dificuldade Você precisa de ajar do tamanho de uma pessoa Por que você quer pedir um casos atrás de uma pessoa que está em casa Kalau com alguma pessoa que está em casa A gente tem um problema de tudo em um exemplo. Você faz um um problema em casa de qualquer forma que você tem um problema em casa. Então, você precisa de ser abacuado. 2. O que é que você precisa de ser um problema em casa. O que você precisa de ser um problema em casa. O que você precisa de ser um problema em casa em casa. Sorry, eu estou te ensinando. Você pode estar de ser um problema em casa. A parte da minha casa em casa, a gente está em cada casa, porque ela tem uma fragação, ela tem uma fragação e a gente está entrando. A gente está muito bem, quando eles têm um outro lado e a gente tem um abraço, se você trabalha com um abraço, então ela tem um abraço, então então nos parecem bem, então nós temos um abraço muito positivo, Então, isso é necessário seriamente fazer isso, não haverá nenhum jadu, mas devagar e gradualmente. Por isso, alternativa terapias são conhecidas como a way of life. Todos os terapias são a way of life. Se nós levarmos a nossa vida em pequenas coisas, então, isso é muito útil. E aí, nós podemos ir embora com os problemas e desculpa, desculpa, desculpa e desculpa. Desculpa e desculpa, desculpa e desculpa e desculpa e desculpa. Nós podemos ir embora com eles. Muito feliz. Mas como você pode estar sempre aqui, o que você precisa de um problema. E para que o que o oxígeno é muito maior, eu não sei dizer que o que eu estou falando. Unto todos os seus cavalos ao sucesso se aproveitar o seu trabalho. Vamos estar차indo antes de tudo isso. Hoje o chai é tudo mais importante para nós e tudo isso. Se tiver um modo muito tempo não vou. Vamos começar a fazer a crônding technique. Vocês precisam de cocoamerar. Quero estar fazendo. Vocês têm pensado. Então, quem está aqui hoje, quem tem a grounding technique? Quem tem a grounding technique? Quem tem a grounding technique? Rajin ji, quem tem a grounding technique? Quem tem a grounding technique? A technique foi, mas hoje eu não compartilhei mas hoje eu tenho a grounding technique que nós precisamos de 15 minutos de 15 minutos não vou explicar hoje para não vou fazer hoje porque não vou explicarlo por toda 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 a nossa parte para transformar as pazes e ela é a parte dele e ela, a parte dele, isso é o qual é para fazer a paz. O que é a paz? Isso é o que vocês estão fazendo E o que é isso? Oxidência e oxigênio. E os toxicos na noção dos nossos nóstoles novos. Tudo isso. Não no grass, mas na casa. Tudo bem porque não podemos ir para fora. Você não irá totalmente para casa. porque temos o nosso sangue do chakras, eu acho que há mais alguma coisa, eu posso contar com isso, como podem falar, o sangue do chakras, o que o nosso bismo bloqueia, o nosso corpo, 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 o nosso corpo. nós temos a estabilidade. Então, quando estamos numa dor de assustação, o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo, Então, vamos começar a gráunir. Vamos fazer uma técnica de simples, você vai fazer um practice physical efeito para meditario também para fazer vídeo para não fazer isso você vai fazer o seu trabalho então vamos começar para a sua cabeça de estar pronta para que você não precisa para que você não quiser para que você se relaxe se você se relaxe Não se não se relaxe Se dedicar. Lomba, ghe Ra, shuáns, bhar jai. e aí se deslizou . Gira . . e então não joka O momento de escondar pra sair de escondar o modo de escondar e não vai voar se escondar nem mais , é o momento de escondar onde ficamos o momento a outra ação o momento o menos Just be aware of your surroundings. Apey 4 dewares coo deek cháyai, Jis room me aap rathay hai, Unkei rung coo color coo deek cháyai, Chhat coo deek cháyai, Uskei rung coo bhi deek cháyai, Zameen coo deek cháyai, Pant aankho se, Yani mehesus kar cháyai, Floor coo rung coo bhi deek cháyai, Khali jaghe koo deek cháyai, Jou saaman rakhah hai, Usa saaman coo bhi deek cháyai, Usa saaman coo deekhne ke baad, Apey 4 dewares coo deek cháyai, Apey 4 dewares coo deek cháyai, Apey 4 dewares coo deek cháyai, Rung coo deek cháyai, Rung coo deek cháyai, Pura ka poora shereer, Is samayi aarang ki sthipi mein hai, Aeisa mehesus kar cháyai, Apey 4 dewares coo deek, Apey 5 dewares coo deek bhi deek cháyai, Apeyim cháyai hai, Apey 5 dewares coo deek cháyai, Agora vamos depois de ver o corpo e depois do grounding. Diga-se, a sua face. Upper limbs, eu tenho dois homens. Shoulders, chest area, abdominal area, back area, Puro spinal cord Spinal cord Com a lower limbs E depois de ver a lower limbs E depois de ver a lower limbs Trunk area Abdominal region Chest area Your whole spine Upper limbs Both arms Neck area Face and head Pura ka pura shri Bherkul relax ho chuka hai Aisasa mehissus kal jai Ab aapne shri ke oopri bhaag Yarni sir ke top of the head Sir ke oopri bhaag Par aapne bhyan ko lye kya hai Lagataar vaham per dhek jai Malusir ke oopar se Koi jharna jharna jharra hao Safed chamakta hua jharna Iswar ka safed prakash Chamakta hua Chishwar ki positivity Unki blessings Aapke bhyan ter shri meh Aapke top of the head Se utar rani hai Lagataar vah Aapke bhyan ter utar raha hai Aisasa mehissus kal jai Bherkul lagataar Mhissus kal jai Mhissus kal jai Maanau aapke chahri meh Aapke sir meh Pooori tahe se Voh positivity Voh white light Bhar chukki hai Aapke gharna meh Voh positivity Pooori tahe se Bhar chukki hai Aisasa mehissus kal jai Aapke gharna se Chati chest ke area meh Chest se Kandho meh bhi bhar chukki hai Aapke pahele Kandho se Aapke dhoonu Bujau meh Dhoonu Hatho meh Kuhuniyo ta Kuhuniyo se Kuklai yotaar Dhoonu Hathe Liya Aapke Ungliya Dhoonu Haatke Angu Nuhi Kukli Puri Chaati Puri Luck Lungs Meh Bhar Bhar Chi Ha Sa Sama Mhissus Lungs Khe De Jho Maana Piaara Sa Dil Hai Uspen Bhi Bhar um um Arculator, epiglottis, large intestine, small intestine, uterus, ovaries, kidneys, genital organs, rectum area, urinal area. एक-एक organ में महसूस कर जाएं कि हमारे वो उचा भर चुकी है, पूरा सफेद, पीछे आपकी spinal cord में भी पूरी धरह से वो प्रभा भर चुका है, ऐसा महसूस कर जाएं. पूर्या की पीठ कमर भर चुकी है, बटक्स पूरी तरह से भर चुके हैं, अप्टू थाई एरिया, आपके वो प्रभा इश्वरिये तत्व चमकता हुआ प्रकाश भर चुका है, ऐसा महसूस कर जाएं. दोरों गुठलों तक भर चुका है, गुठलों से पिंदलियों वाला भाग, पिंदलियों से तखने, एंकल जोइंट, सोल्स, टोस, बिक टोस, बागी की आठों उंगलिया, अचलों चियर पर बैठे हैं, वो ज़रूर अपने पैरों को फ्लोर पर रखिएगा, महसूस कर जाये, फ्लोर पर आपके पेर है, नीचे एक जमीन है, जाहें आप फ्रस फ्लोर, सिंस फ्लोर पर भी लैते हीं, महसूस करें, नीचे omega है, Orghthaki core tup jai, core jianni center tup pehoca e apni aquecacou shakti se, apani imagination se, kalpnik shakti se Vohan se meisus kar eich harai randh ka prakash, harai randh ki positivity, orghthki joh hai وہ bahar upar ki taraf aapke peiro me par raihei Mãnou, dharti-mã-ká-ashir-vá-dh, unhki sari, úrja-a-ké-an-dhar-sama-radhi-h Aam-ké-peiro-ke-soul-se-ho-tê-húi-pindli-ya-yáni-calf-muscle-s-nees, thighs, buttock-area, abdominal, pui, spine, spinal cord, chest, port, arms, shoulder-area, neck, face, head, top of the head. Poori-se Poori-se está fridindo. Isto está fridindo que entendemos. Isto está fridindo o corpo, agora este está fridindo, Eu vou passar para o seu corpo, que eu vou fazer isso, que você precisa de 3 a 5 feet, com essa maneira de sermoso, em nossa corpo, ele vai ficar menos, ele vai ficar mais mais ainda mais mais ainda mais ele vai ficar mais agora, esse barulho, e que você não pode estar em um lugar e que você não pode estar em um lugar e você pode colocar isso para o próximo sessão para que qualquer negativa você não pode deixar e aí a protection shield que você recebe por isso então uma vez a palavra a palavra a palavra é a palavra é a palavra mas a palavra é muito a palavra a palavra a palavra a palavra o o o a o o o o uma vez que você quer usar uma candle flame ou uma vez que você quer usar um pincel você pode usar um pincel ou um pincel ou um fragmento que você já fez então você pode usar um pincel Música 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 Eu vou fazer um atoutor e depois a feeling está começando, então você pode fazer um atoutor em seu lugar, por favor. Amém. 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 Baja, bhaja e, bhaja e, bhaja e, bhaja e, bhaja e, bhaja e. E o que a gente pode ver a mãe, ela, ela e a mãe, ela e a mãe, a mãe que devem ver. Ou por que a mãe que o que vocês acham, eles não vão ver. Que a mãe não pode ver. Isso é. Um tempo para ter bem. Em só que você se cheia à glucose? Vamos tomar e agora. E já vamos surge. Para of makeup, eu vou congratul Deixa essa sim poderosa measurements Se você verá que eu tenho visto que eu tinha colocado em mimar o Dipak, o pot foi derrubado. O pot foi derrubado, o flame foi derrubado. Eu vou dizer isso muito bem, é um signo muito bom. Ele está em vermelho. Ele tem a toda a negativa, a toda a negativa, que estava levando a luz, mas eu vou desculpar a todos eles se encontrar e ficar desculpado o que eu acredito é isso que o fogo de pôr e o fogo e o fogo de fogo é só isso que o fogo de soque pode ser mais negativo muito negativo tem todo o paciente os fogo de negativo tudo está tudo eu acredito a todos os pais In my heart congratulate you all and very, 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 very thankful to God that He did it. Healing is successful. This is a very pure indication. This is a very good indication. I hope that you all will understand it. These are the corona patients here. If there are anyjuidos from this, you can also send to work daily. If you have not attending live. If you are not attending live, you will not attend. Next, I will upload a video shortly. Please read the YouTube section. Also, I will also provide a new request. É preciso preparar o seu quarto. O quarto para preparar o quarto para você, que é a maneira que eu quero fazer seus pontos, como você é a fazer o vídeo. Eu me dei contatos de seu conteúdo. Eu também me dei Facebook. Por favor, veja. Eu não quero nenhum canal para todos que eu não quero me. Eu não quero a qual eu quero. Alguns de pessoas me avisaram que eu estou fazendo o meu blog. Eu não quero a promoção. Eu apenas quero falar que um problema é também se você quiser que você tenha conhecido com o cliente, você vai compartilhar com todos, então não quiser subscribe, não quiser like, não quiser, não quiser, mas se você ver o que é esse tipo de forma, você não vai ter energia para o seu quarto, e com a positiva e a paz, você vai conseguir a maior benefício, mas também tem um ponto que você quer que você tenha que, mas também um ponto que você tenha que, que você tenha que, para você ir embora e para a paz. Sim, tudo isso? Então, você vai ter a melhor resultado, então, hoje vamos ter que, novamente, por um dia a pouco, e ainda tem uma pergunta, que você pode ter, mesmo que os pacientes, que você tenha, com as pessoas mais ou mais, com as pessoas mais e mais. Agora esse é um ponto que, um dia a mais, é tão alto, é verdadeira falar com isso esse é só isso aqui é o que vocês estão vendo vocês estão vendo o que vocês estão vendo infact, o que vocês estão vendo o que vocês estão conhecendo eu tenho nomeado alguns amigos, alguns pacientes que já estão vendo vão ter coroana hoje em dia eles estão me derrotando agora estão o que vocês estão vendo o que vocês estão vendo o que vocês estão vendo Então eu acho muito bom. Eu tenho uma indicação que todos os que todos os que estão vivendo, eu agradeço muito. Eu agradeço muito por todos os que todos os que estão vivendo, eu agradeço muito por todos. Porque o seu sessão é muito importante. Se você não vai, você acha que alguém não vai. Mas eu agradeço muito por ter um sessão. Hoje em dia, eu recebo um dia. Hoje em dia, às 7 horas. Missão vasilar! Deixa a cảm Ação Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E amanhã, amanhã, amanhã.